Boas pessoal, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou falar sobre um aplicativo chamado Airbrush, que é um editor de fotos excelente. Vocês até podem ficar parecidos com quase como desenhos animados. E então vou aqui abri-lo. Eu vou aqui escolher um dos exemplares que já vem com o programa, que é para evitar passar aqui fotos de pessoas que não sei se querem aparecer aqui no vídeo. Vou escolher aqui este. Então, vocês o que podem fazer aqui para já, podem remover os sinais e isso tudo. Eu vou aqui fazer o resto e depois vou falar do aliás. Eu vou, mas é cancelar todas as alterações, vou começar de início e vou tirar aqui print, que é para depois no final comparar. E eu, como estava aqui a dizer, vou aqui tirar os sinais. E vou meter aqui um bocado em pausa e depois no final de eu acabar de tirar os sinais, vou continuar. Então, estão aqui todos os sinais tirados. O que é que eu vou aqui fazer mais? Vou aqui dar um brilho no sorriso. Então, é aqui. E vamos aqui aproximar. E vamos passar aqui. Não se nota muito a diferença assim desta maneira, mas se eu for ver o que está por trás do efeito, Nota-se logo. Vou passar um bocado mais ao fundo. Aqui ao fundo estava com o dente mesmo amarelo. E que mais que é que vocês podem fazer? Se vocês quiserem pagar, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem aqui remover arrugas. Mas depois, quando clicam aqui neste visto de país, aparece-os aqui que vocês têm que pagar. E então, vamos ao que eu estava a querer vos ensinar, que é como fazer isto parecer como quase um desenho animado. Então, vocês vão ter que primeiro passar aqui com este efeito só com uma gota, para passar ao longo da imagem toda. E ó, aqui já se nota a diferença logo. E depois com este aqui com duas gotas. E fica bem semelhante a um desenho animado. Vocês, se fizerem isto, nem precisam de remover as rugas. E vamos agora tirar print e confirmar. Bom, eu já expus aqui uma aula da outra no Photo College e nota-se logo a diferença, não acham? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar like e subscrito no canal. E aí